Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você acha do vídeo e já compartilha. Pessoal, nosso canal também tem Instagram, é o Drone da Fofoca, tudo junto. Então corre e segue. Ah pessoal, se tiver algum babado para me contar que eu não reparei em uma de nossas resenhas, vai lá no Instagram e me conta que eu faço a resenha novamente. Pessoal, vamos falar de quem? Mari Gil, que já está aí um bom tempinho, falando que aconteceu algo, gente, que chateou e que fez ela perder os móveis. É algo bem chato com a mudança. Isso foi o que foi dito por ela, né gente? Passou o dia de ontem inteiro sem dar nenhuma atualização. E agora há pouco, no Instagram, ela mostrou um pouco de plantas lá e colocou na legenda Até elas sofreram. Vou fazer uma live no Facebook para explicar o que aconteceu. Mas a mulher, gente, não colocou o horário da live, não explicou nada, nada mesmo. Muitos seguidores inscritos estão preocupadíssimos com o que aconteceu. Porque, afinal de contas, o que ela colocou no desabafo feito no Instagram é que eles iriam conseguir tudo novamente. O que será que aconteceu, gente, com a mudança de Mari Gil? Enchente? Assalto? O que será que pode ter acontecido, meu povo? O suspense está grande. Veremos o que aconteceu pela live. E, é claro, eu venho aqui atualizar vocês novamente. Até o próximo vídeo. Tchau!